Alguns dias atrás, nós realizamos a imersão online Desbloqueie Sua Mente. Foram quatro noites transformadoras. A gente trabalhou autoestima, relacionamento, equilíbrio emocional, saúde física, prosperidade financeira e a gente aprendeu a colocar Deus como nosso sócio para a vida fluir, para tudo acontecer da melhor maneira possível. E eu não tenho dúvida que boa parte do sucesso desse grande movimento que nós fizemos, que participou em torno de 80 mil pessoas, foi exatamente as pessoas estarem juntas, na mesma sintonia, com a mesma intenção. Então todas reunidas através da internet, cada uma num lugar do Brasil e do mundo, tinha gente de vários países, mas todas pessoas do bem, querendo o melhor para todo mundo. E aí, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Sempre que pessoas estão reunidas na mesma vibração, numa vibração do bem, com tanta energia, com tanta intensidade, você consegue potencializar seus resultados individuais. Se você estivesse sozinho, tentando colocar a sua mente em fluxo, você teria um resultado X. Mas quando você multiplica isso por 80 mil pessoas, não tem jeito de não ser incrível o que você consegue alcançar. Aliás, Jesus já cantou essa pedra e nos avisou. Ele disse lá, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Se com dois ou três ele está presente, imagina 80 mil pessoas do bem, vibrando na mesma frequência. E aí eu fiquei pensando, como eu poderia ajudar mais essa minha audiência? Como eu poderia fazer para que essas pessoas conseguissem eliminar tudo que possa atrapalhar a vida em fluxo? Atrapalhar de você colocar a sua vida na direção certa, de tal forma que o universo colabore. Que você sinta que os ventos estão favoráveis. Que você não está tendo que remar contra a maré. E aí eu lembrei do Roponopono da Gratidão, que eu trabalho tanto com você aqui no meu canal. E eu falei, que legal, né? Se eu pudesse juntar o Roponopono da Gratidão, para ajudar as pessoas a terem a vida em fluxo, ia ser simplesmente astronômico o resultado. Imagina, Roponopono da vida em fluxo. Que coisa poderosa. E se a gente pudesse transformar isso num desafio de 33 dias? E se a gente pudesse reunir pessoas que quisessem trabalhar todas as áreas da sua vida, trabalhar o seu mundo em volta, trabalhar as pessoas que ama, para que tudo entrasse em fluxo e a vida pudesse ficar cada vez mais maravilhosa, mais próspera, mais produtiva e mais feliz? E se a gente pudesse ter um curso online, que não fosse exatamente um curso, que fosse um desafio mesmo. Que você tivesse a oportunidade de ir lá na área de alunos, assistir os vídeos, que você pudesse baixar os áudios para o teu celular, até para fazer os exercícios dormindo, se fosse o caso. E que você pudesse participar junto com essa comunidade do bem, limpando várias áreas da vida. E foi assim que surgiu o roponopono da vida em fluxo. O que que é isso? 33 dias, onde em cada um dos dias, nós vamos limpar questões específicas. Todo mundo junto. Onde? Num grupo exclusivo do Telegram e num grupo exclusivo do Facebook. No Face, através de posts, que eu vou colocar lá. No Telegram, através dos áudios diários. E ainda na comunidade de alunos, através dos vídeos. Então a gente atua em três frentes distintas. Vídeos, áudios e grupo no Facebook. Pra quê? Pra manter essa grande comunidade do bem unida, em cada um dos dias trabalhando uma área que pode estar trazendo prejuízo pro seu fluxo, pra sua vida em fluxo, pra ter a vida maravilhosa que você deseja e merece. Que tipo de área a gente vai limpar? Por exemplo, no primeiro dia, a gente vai limpar a nossa vida em si. Vamos fazer com que a nossa vida esteja em fluxo. No segundo dia, nós vamos limpar a autoestima. Se você tiver com alguma coisa mal resolvida na autoestima, não adianta que a vida saia do fluxo. No terceiro dia, nós vamos limpar a sua saúde. No quarto dia, nós vamos limpar o equilíbrio emocional. E depois nós vamos passando por várias áreas. Relacionamento com os pais, que a gente sabe que emperra se não estiver bem. Relacionamento com os filhos, que é tão importante na nossa vida. Nós vamos limpar a relação com os governantes, a maneira como os governantes conduzem o nosso país e o nosso mundo. Nós vamos limpar a vida dos profissionais da saúde, médico, psicólogo, enfermeiro, farmacêutico. Você sabe que se eles não estiverem bem, eles não dão o suporte que a gente precisa. A gente vai limpar aí as diferenças raciais, que muitas vezes trazem conflitos pro dia a dia. A gente vai limpar a nossa história com os nossos ancestrais. A gente vai limpar a nossa espiritualidade. E assim, nós vamos passando por 33 áreas diferentes. Vamos limpar aí o funcionalismo público, pra que as pessoas que trabalham lá estejam inteiras, em fluxo, pra nos servir da melhor maneira possível. Vamos limpar as diferenças aí de homofobia, de preferência sexual, que acaba colocando uma pessoa contra a outra, sem a mínima lógica. Vamos limpar a nossa infância. Vamos limpar a energia das crianças, para que elas cresçam e construam uma vida feliz. A energia dos jovens. Vamos limpar a energia do suicídio, que tem crescido tanto no mundo inteiro, e não se fala sobre isso como se fosse um assunto tabu e proibido. Vamos limpar o relacionamento com os empreendedores, com os empresários, para que eles fluam e a nossa vida flua por consequência do trabalho deles. Ou seja, nós vamos passar por todas as possíveis áreas da sua vida, da vida dos seus familiares, dos seus amigos, que pode estar emperrada hoje, usando o roponopono da gratidão, pra que a vida entre em fluxo. Então eu estou chamando de roponopono da vida em fluxo. E é claro que a nossa bandeira vai ser vida em fluxo, amo você. O roponopono vai ser nosso aliado, pra que a gente consiga ter a vida que a gente deseja e merece. 33 dias juntos. Se você não puder acompanhar no horário que a gente marcar no Telegram, não tem problema. Você pode fazer em qualquer momento do dia. Só é importante que em algum momento do dia, você faça o exercício do roponopono, pela vida em fluxo. E os resultados serão transformadores. Pra você, pras pessoas que você ama, e pra todo o nosso planeta. Porque nós vamos construir uma grande corrente do bem, pra juntos conseguir esse resultado. Como é que você faz pra participar do roponopono da vida em fluxo? Eu vou abrir um grupo no WhatsApp, vai ser um grupo VIP, e lá dentro eu vou fazer o lançamento do roponopono da vida em fluxo. Por quê? Porque vai ter um desconto extremamente especial pra quem estiver lá no grupo do WhatsApp. Vai ser uma oferta de lançamento. Vai ser realmente muito diferenciado pra quem estiver no grupo do WhatsApp. O que você tem que fazer então? Tem o número do WhatsApp aqui embaixo desse vídeo. Você vai me mandar o número dizendo que quer participar desse grupo. Você vai me mandar uma mensagem dizendo que quer participar desse grupo. Uma outra possibilidade também. Eu vou colocar um link aqui embaixo desse vídeo. Se você clicar no link, possivelmente você já vai ser direcionado pra esse grupo do WhatsApp. Aí nem precisa mandar mensagem, fica mais fácil ainda. Ou você vai pelo link, ou você me manda uma mensagem no número do WhatsApp que vai estar aqui embaixo. E juntos nós vamos fazer o desafio dos 33 dias da vida em fluxo. Vai ser maravilhoso. Vai ser fantástico ter como aliado o roponopono da gratidão pra gente limpar tudo que a gente precisa na nossa vida, na vida de quem a gente ama. E enfim, a gente poder repetir todos os dias. Vida em fluxo, amo você. Vem pro grupo do WhatsApp, a entrada no grupo é gratuita. E lá dentro eu explico melhor a proposta. E você decide se quer ser aluno desse novo desafio aí ou não. Combinado? Grande beijo. Te espero no grupo VIP do WhatsApp.